No horizonte surgiu uma luz Que me diz que já vou chegar ao lar Com brilho intenso que ilumina o céu Vem me despertar, hoje já vem o sol Jesus me chama, a hora perto está Bem perto o dia em que irei morar Vou ver pra sempre Sempre, 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 sempre Surge uma luz, neste mundo em trevas Mostrando que já é hora de ensinar A noite vai ter fim, brilhou a luz de Deus Luz de Deus alegre entre todos Este é o dia do Senhor